Olha, o River tem reforços e eu fui conferir no Albertão quais são os reforços do Galo para o Campeonato Piauiense de Futebol. Exclusivo, na tela! A diretoria do Galo, através do vice-presidente Genivaldo Campelo, em comum acordo com o treinador Gerson Gusmão e o gerente de futebol Miguel Júnior, contratou mais dois reforços no intuito de deixar o time do River mais forte ainda. Chegaram e já estão treinando o lateral esquerdo Vandinho, 36 anos, últimos clubes Vitória do Espírito Santo e Jaguaré, e ainda o zagueiro Márcio, 28 anos, natural de Pernambuco, e que estava jogando pelo Nacional de Patos da Paraíba. O gerente de futebol Miguel Júnior confirmou as contratações. Olá, telespectador! Você que acostuma assistir a esse grande programa, acompanha o dia-a-dia do River através do Ebert. Nós temos aqui duas situações para passar para o torcedor. Contratamos agora o lateral esquerdo, o Vandinho, e contratamos também o zagueiro que veio do Nacional da Paraíba, Nacional de Patos. O zagueiro chegou ontem, e já vamos dar entrada na documentação, e continuamos no mercado junto com o nosso comandante Gerson, em busca de aperfeiçoamento, em busca de trazer um algo a mais para o clube. E esse algo a mais, com certeza, nesses próximos dias, nesse intervalo de 10 dias, nós vamos conseguir apresentar, para poder dar uma reforçada melhor no nosso elenco, que já tem uma grande qualidade. O Vandinho vem de onde? Olha, o Vandinho, ele vem do Espírito Santo. Estava no futebol capixaba, e é um lateral esquerdo, um lateral experiente, e através de algumas indicações, fomos aprofundar, fizemos um scout, e vimos que ele se encaixa nesse perfil do River. Outro reforço que deve chegar nas próximas horas, é um atacante de referência. Por exemplo, até a situação do River, hoje, nos faz em busca desse algo a mais. Por exemplo, nós temos nossos atacantes de beirada, que são os extremos. Esses extremos, nós tivemos o Bua com uma lesão no último jogo, agora contra o comercial, tem o João Paulo que gerou aquela dúvida, acabou não indo para o jogo, porém, nosso banco acabou ficando limitado. E o professor Gerson Guzmão, ele precisa de alguém nessa região ali, para que ele possa ficar um pouco mais despreocupado. Claro, tudo que nós fazemos dentro do River hoje é em sintonia com o comandante Gerson Guzmão e com a sua comissão técnica. Ninguém faz nada aleatório ou se autodenominando como o cara que vai trazer. Não existe isso. Aqui tudo é em sintonia com o comandante Gerson Guzmão. Ele aprovou, o jogador está aí, a gente está em busca. Ele não aprovou, a gente parte para outro. Quer dizer, esse atacante vindo para o River é um atacante, com certeza, diferenciado. Até porque o River não pode errar, né? Sem sombra de dúvida, até mesmo porque nós chegamos no momento da pontualidade. Nesse exato momento não tem como trazer mais atleta para passar uma semana, duas semanas para depois ir para campo. Nós temos que trazer um atleta que está em atividade em outra gremiação, fazer a rescisão lá e aí nós trazemos para o River e aqui ele vai dar sequência no trabalho dele.